Sem poções de energia não vou lá. Oh maravilha! Temos mais duas. É só pedir? Mais duas aqui não? Até quero. Não. Vamos lá tentar mais uma vez. O problema é que eu não consigo tirar a vida nenhuma. Opa! Merda meu! Tenho de perceber o mecanismo disto meu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah ok. Ahhhhhhhhhhhhhh Eu mando-lhe a bola, o gajo deita-se e depois tem que ir cascar no gajo Agora calha bolinhas Ah merda Ah não está daqui caralho, passa por trás dele Ah meu, passa meu Vai lá, vai lá, vai lá Merda Mais uma e deve dar Bolinhas, bolinhas Fuck O que é que me acertou meu? É que o que vai apagar atrás de mim? Toma Bolinhas meu Mas que não arrebentem meu Onde é que a bolinha? Filhos da puta pá Motherfuckers de um caralho Vais a arrebentar não é pois? Opa Larguem cabrões Não Não arrebentes caralho Não arrebentes caralho Não arrebentes anda cá Eu não acredito que falhei a puta da bola meu Oh que nobre do caralho Ai não Foge 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 caralho Não arrebentes Não arrebentes, não arrebentes Não arrebentes Não arrebentes Foda-se Anda cabrão Vai lá, vai lá Não é nestes meu, é no grande meu Ah meu foda-se não acredito Ah está caralho Adão Adão Wtf Uau Fode-o Desaste caralho Anda Uuuu Epá foda-se não me dá nada de jeito meu Para o caralho mais isto meu Motherfucker é só de um caralho Ei, está aqui uma merdinha Para o caralho Se calhar posso estar a perder as merdas pelo caminho Não adumirava nada Então vamos acordar aqui o guardião Ora bem, temos aqui duas merdas deste lado e duas merdas daquele É bom? É bom caralho, e aqui vem essa merda? Oh Yeah, vai, vai Lirinho Lirinho Ahm, ir a vinte e nove, vou recolher Esta merda É igual não é Saco Dano de arcano crítico Mais 10% Resistência 55 Vamos recolher E vamos aqui falar com este Zezinho Alô Se acharam que vai ser aqui um diálogo interessante Interessante É É Sim É O seu sono É Sim É 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